Música Várias lideranças indígenas compareceram ao fórum que segundo a Secretaria Municipal de Educação visa elaborar e consolidar um pacto para o fortalecimento da educação indígena na capital Aqui ao meu lado está a Secretaria Municipal de Educação, Katia Schwaikart Então Secretária, esse evento também atende as reivindicações dos indígenas com relação à educação? Com certeza, eu acho que nós somos um dos poucos municípios no Brasil que temos uma política já em andamento de reconhecimento e valorização da diversidade das nossas culturas aqui na cidade Nós já temos no município, na educação básica, quatro escolas indígenas Temos outros 18 centros culturais, trabalhamos com mais de 22 etnias Nossas escolas indígenas são bilíngues Agora temos ainda muito a enfrentar para consolidar essa política Trabalhar na diversidade, no encontro de saberes, nesse diálogo permanente em prol da valorização da diferença É um aprendizado mútuo e a gente vem exercitando isso na prática Nós já temos professores indígenas, mantemos um processo de formação continuada Atendemos hoje mais de 670 alunos indígenas só nas escolas indígenas e nos centros culturais Mas temos também muitos alunos inclusos na nossa rede na cidade A Evaliu como um sucesso, estão aqui presentes com a gente professores da universidade Membros de organizações não governamentais indígenas Nós temos na CEMED uma doutora, professora Altaci, em linguística Isso com certeza vai culminar uma política de educação diferenciada indígena muito forte Que vai servir de modelo para outros municípios do Brasil Está certo, obrigado pelas suas informações Tiago Gonçalves, para o Bande Cidade Tchau, tchau 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 Tchau